Fala pessoal, tudo bem? Tudo ótimo? Espero que seja tudo ótimo com você. Vamos falar hoje sobre um assunto importantíssimo dentro do marketing, que é a construção de marcas. Construção e gestão de marcas. A palavra técnica para isso é branding. É uma palavra inglesa e não tem tradução para o português, que seria construção de marcas. Isso é tão importante hoje, imagina na concorrência absurda que a gente enfrenta, você tem que se destacar em meio dessa concorrência, você precisa vender seu produto, vender seu serviço. E vamos falar alguns pontos aqui muito importantes para você, para te ajudar nessa construção de marcas aí, seja você uma empresa recém-nascida ou seja você uma empresa já estabilizada. Vamos falar então, por exemplo, o primeiro ponto importante aqui é colocar o que é que você faz, o que é que sua marca faz, o que é que ela entrega, o que é que ela promete, em que segmento que você atua. Você tem que estar muito alinhado com relação a isso para você não dar gafe. Hoje a maioria das coisas que a gente vê aí tem muita gafe solta aí no mercado. Então, o que é que você vende, o que é que você faz? Você precisa traduzir isso na sua marca. Segundo ponto importante, que segmento que você atua? Vale lembrar aqui, você tem que fazer um mapeamento dos seus concorrentes, você tem que ver o que eles fazem, para lógico você conseguir mapear esse mercado onde você está, e com isso conseguir buscar meios de driblar as principais estratégias que esses concorrentes colocam no mercado. E o mercado ele é selvagem, você tem que ser agressivo, você tem que ser muito ativo também para construir marcas, para ganhar esses clientes para você. Outra coisa importante, assim como eu me apresento aqui para você, assim como você se apresenta para outras pessoas, como que a sua marca se apresenta para essas pessoas, para esses clientes em potencial que você quer trazer para o seu negócio, que você quer que consuma seu serviço, seu produto. Você lembra que uma marca é quase que uma pessoa, as pessoas se identificam com marcas, as pessoas usam marcas, com certeza você tem um carro aí, você deve lembrar a marca dele. Então isso faz parte da sua construção de personalidade também, com relação à sociedade, tá? Então você se identifica, como que você está se apresentando? Você está bem alinhado, está bem vestido, está cheiroso, né? Está tudo bem alinhado aí? Com certeza você vai ser bem visto. Outro ponto que você tem que ter muito bem articulado é o comportamento. Marcas possuem comportamentos, tá? Tudo isso você ajusta de acordo com o público que você quer atingir. Isso cabe muita ênfase aqui nesse vídeo e você tem que falar com o seu público de uma forma muito direta. Você tem que ter muito claro que público que você quer para o teu negócio. Não adianta você querer abraçar o mundo, você não vai conseguir. E aí mora uma grande falha de muitas empresas. Elas querem atingir vários públicos, trabalhar vários mercados. Isso acaba não sendo saudável hoje em dia, diante da concorrência absurda que a gente tem em várias esferas. Outra coisa importante que eu quero que você saiba. Tenha cuidado com a arquitetura da sua marca, tá? Vamos falar aqui do design dela, das cores, das fontes que você usa, né? As letras, né? Que são letras modernas ou não. Qual é o posicionamento que você está colocando nessa arquitetura de marca? Isso é muito importante. Você não pode esquecer esse item, né? E há quanto tempo faz que você não renova a sua marca? Poxa, é preciso renovar a marca aí a cada 3, 5 anos. Você tem que mudar, sim, a logotipo da sua marca, tá? Falar logo marca em marketing é redundante, tá bem? Porque marca já é logo. Logo quer dizer símbolo e a marca também se refere a símbolo. Logotipo é a junção do símbolo com o tipo, a letra que está inclusa ali, tá legal? Preste atenção e tenha cuidado com a arquitetura da sua marca. Agora, cabe uma estratégia aqui. Você é uma nova marca ou você é uma marca renovada? São duas estratégias completamente diferentes, tá legal? Isso muda tudo com relação à comunicação, com relação ao planejamento estratégico, com relação à entrega desse produto, à entrega desse serviço. Isso está alinhado direto com qualidade. O que a sua equipe está fazendo para entregar esse serviço redondinho? O que a sua logística, o seu setor de despacho, o seu setor de atendimento, pós-venda, o que eles estão fazendo para entregar esse produto? Você tem que estar muito bem alinhado com esse propósito. E aqui cabe outra esfera, lógico, né? A parte interior e a parte exterior da sua marca. Ela está se comportando da mesma forma internamente com os seus colaboradores ou ela está desalinhada com o que você está falando lá fora? Você tem que estar alinhado. Aquela percepção que a sua equipe, que seus colaboradores têm do seu negócio, da sua marca, tem que estar perfeitamente alinhada com o que os seus clientes enxergam nos meios de comunicação que você se expõe. Tá legal? Isso está ligado diretamente com o propósito da marca que você está colocando no mercado. Que diferenciação você tem? Qual é a diferença de eu comprar a sua marca, de eu consumir a sua marca e a marca do outro? Você tem que ter isso muito claro. Você tem que ser o mais bonito. Você tem que ser o melhor, o mais cheiroso. Você tem que ser o melhor. Preste muita atenção com relação à diferenciação porque é muito difícil hoje empresas definirem posicionamentos claros, diferenciações relevantes realmente para os clientes. Não adianta só ser diferente. Você tem que ter um propósito muito claro a ponto de conquistar esse cara. Outra coisa importante que eu quero que você lembre é sobre disrupção. Bom, hoje fala-se muito sobre disrupção, disruptura de paradigmas, disruptura de mercados. Sua marca tem que trazer algo novo. Não importa se você já tem uma empresa estabilizada de 10, 20 anos. Você tem que se renovar sempre. Sempre. É todo dia. É toda hora. Todo mês. Você tem que acompanhar as mudanças que o mercado trazem. Tá legal? Então, preste atenção. Estude sobre disrupção, disruptura. O que a sua marca está trazendo de novo para o segmento como um todo. Como que você vai melhorar o seu setor como um todo. Como que você vai nivelar isso para cima. Tá legal? Preste atenção e seja disruptivo hoje. Outra coisa importante. Você tem que ser sólido. Tá legal? Seja sólido. Passe segurança para os seus clientes. Hoje em dia é muito difícil conseguir conquistar a confiança do consumidor. O índice de confiança do consumidor no Brasil está praticamente negativo. Você precisa se atentar a isso. Procure essas pesquisas. Estude sobre índice de confiança do consumidor. Porque isso está ligado diretamente com o trabalho de marca e branding, que a gente está falando aqui, que as empresas estão fazendo no mercado. Se o consumidor está com um nível lá embaixo de confiança no comércio, no mercado como um todo, é culpa sua, culpa minha, culpa de todos nós que atuamos fortemente em marketing, atuamos no mercado e não estamos conseguindo alinhar essa expectativa com o consumidor. Então a gente tem que ser muito cauteloso com relação a isso. Tá legal? Seja sólido. Seja seguro. Entregue segurança para o seu cliente. Ele merece. Ele está dando o dinheiro dele em troca do seu serviço, do seu produto. Atenda bem. Tá legal? Outra coisa muito importante. Como que você se promove? Como que você se coloca? Em que canais você chega nesse cliente? Você tem que tomar muito cuidado com promoção que faz parte do branding. Não adianta você anunciar um produto que não está alinhado com um mercado-alvo que você está buscando. Seja coerente também na parte de entrega, na parte de comunicação, na parte de canais. Como que você chega? Como que sua marca está chegando para o cliente? E aí vem a palavra mágica que eu falei agora há pouco. Coerência. Tá legal? Você tem que ter clareza. Você tem que ter coerência. Não adianta você fazer tudo isso, ter uma marca muito bem alinhada, ter produto fantástico, atendimento impecável, a logística alinhada, o produto é sempre entregue no prazo. Tudo lindo. E aí você não é coerente. É muito importante você também ter ações sociais na sua marca. Sua marca precisa ajudar a sociedade onde ela está inserida. Que projetos sociais que a sua marca encabeça. Preste muita atenção com relação a isso. Seja coerente. Não adianta você ser uma ONG, por exemplo, de proteção aos animais, e você não atuar fortemente com isso. Seja dentro da sua empresa, seja fora, seja na comunidade que a sua empresa está inserida. Preste muita atenção e seja coerente. Só assim que você vai conseguir construir um branding muito bom, e assim conquistar a confiança dos seus clientes, do mercado que você tanto almeja atingir. Então veja só quantas coisas boas a gente pontuou aqui hoje sobre branding, que muitos falam, construção e gestão de marcas. Da mesma maneira que o branding pode construir e fortalecer uma marca, ele pode destruir e enfraquecer uma marca também. Espero que você tenha gostado. Vamos falar muita coisa ainda. A gente falou um apanhado geral sobre branding, passamos por segmentação de mercado, que é um negócio que merece uma ênfase especial. Falamos aqui também sobre design, falamos sobre mercados, falamos muitas coisas realmente interessantes para você colocar no seu dia a dia, coloca no papel qual o ponto que você precisa melhorar. Tá legal? Pesquise com seus clientes, com seus colaboradores, não tenha medo, geralmente a gente fica com receio de perguntar, poxa, o que a gente pode melhorar aqui? Não tenha receio, não tenha medo. O empreendedor ele vive disso, tá legal? Ele vive de marketing. Lembre-se que é a sua marca, é a sua filhinha ali no mercado. Então cuide bem dela e entregue algo coerente e seguro para o seu cliente, tá legal? Eu vou ficando por aqui, a gente faz uns próximos vídeos para falar de novos assuntos e aprofundar alguns outros aí para te ajudar no dia a dia da sua empresa com relação a marketing, marketing, que nem a pessoa fala. Um abraço, muito obrigado por assistir. Até, tchau, tchau.